Música País de solo rico e de pessoas importantes E eu não entendo porque que existem pessoas debaixo de ponte O tal do mensalão apareceu, fez o maior alarde Depois de um tempo se calou, quem sabe continue e a gente nem sabe Egoísmo pra quê? Se não vai mais haver diferença Senador, sua conta no banco a cada dia que passa ela aumenta Soldava vela baixada satista, dá-lhe capela então quem se habilita Tô procurando um jeito de manter respeito ao talento Ganhando dinheiro e enganando a vida Também queria ser um senador, presidente, governador e arroba também Roubar também, mas ser em um ladrão Robin Hood E arroba pra dar pra quem não tem Como que pode se viver assim? Como que pode tanto desconforto? Mas eu amo e não troco por nada, essa minha residência dos loucos Como que pode se viver assim? Como que pode tanto desconforto? Levar a vida no sorriso, mesmo passando sufoco Então tem que ser louco Residência dos loucos que bota terror eu vou que vou Curto a brisa na residência dos loucos P-T-P-P-So P-T-P-So P-T-P-So P-T-P-C-A P-T-P-S E aí